Salve, salve, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo seguinte, rapazes, hoje eu quero mostrar um item muito importante da minha coleção que eu gosto muito, que é o Resident Evil 4, edição Full Games. A galera mais antiga aí do PC vai lembrar dessas revistas, que é muito nostálgica, inclusive, tá? Eram umas revistas que vendiam em banca, que acompanhavam jogos de PC, isso mesmo. Normalmente, às vezes, eles faziam isso aí pra promover o jogo novo, né? Lembrando que essas revistas, elas eram licenciadas mesmo, eram porque elas não existem mais, tá, rapaziada? Mas elas eram licenciadas pela própria empresa, essa aqui mesmo é oficial da Capcom, tá? Ela licenciou, ela deu a chancela pros caras poderem lançar com o nome do Resident Evil 4 e lançar o jogo de forma original nessas revistas. Então, bora! Lembrando que eu faço live lá na roxinha, link na descrição, toda terça, quinta e sábado, a partir das 9 horas. E os vídeos aqui no canal vão de toda segunda a sábado, tá? Na parte da manhã e na parte da tarde. Então, bora, rapaziada. Vou pegar a revista aqui. Essa aqui, então, é a revista da Full Games. Olha só que coisa linda. Nossa, cara, eu gosto muito, cara. Muito bonito. É até difícil de enquadrar aqui, tá, rapaziada? A câmera não tem uma lente angular, né? Na verdade, é a câmera de celular, na real, né? Cara, olha só. Conheça a história de Resident Evil, a série, os personagens, os jogos, artigo especial de controle no PC. Nessa edição de Resident Evil 4, jogo completo e original. Inclui manuais em português, tá? No caso, o manual é a própria revista, tá? Inclusive, uma das coisas aqui que vocês já devem ter notado aqui é da Ubisoft. Vocês devem estar falando assim... Pô, Lucas, isso aí é pirata, porra. Que porra de Ubisoft o quê, caralho? Olha só aqui, inclusive, pra vocês lerem um pouco... Cara, olha a arte disso aqui. Foda pra caralho, né, velho? Cara, coisa linda, coisa bela, tá? Mas falando um pouco em relação à Ubisoft, tá, rapaziada? Pra quem não sabe, a Ubisoft publicou esse jogo aqui no Ocidente, tá? Ela publicou, no caso, a versão de PC. A de PlayStation 2 foi a própria Capcom. A versão de GameCube também foi a própria Capcom. Mas essa versão em específico foi a Ubisoft que publicou aqui para o Ocidente. Lógico, a Ubisoft não fez nem nada, tá? Ela só serviu pra publicar o jogo aqui. Vamos lá, então. Seguinte, rapaziada. Esse aqui é o jogo, tá? Ele normalmente já vinha ali colado na parte de fora da revista. Tá aqui, coisa linda, coisa bela. Deixa eu até abrir pra vocês aqui. Lembrando que o meu PC, o meu notebook, no caso, né? Ele não tem entrada pra CD, né? Eu testei isso aqui no PC antigo aqui, que tem um notebookzinho antigo aqui em casa. Obviamente não rodou o jogo, tá? Porque é uma das primeiras Intel HD Graph que tem nesse notebook. E aí a revista, ela fica aqui dentro, né? Na verdade, isso aqui é uma case, né? E aí tem até o papel ali que fica guardado pra manter limpo. Inclusive, tá aqui a revista. Vamos pegar a revista aqui, rapaziada? E aqui tá a revistinha da Full Games, cara. Desculpa aí um pouco a iluminação aí, vocês estão vendo que tem uma sombra aí pegando aí. Mas é a sombra do cabo do próprio celular, tá? E aí aqui tem a revista, a mesma coisa que tava escrito ali na frente. Inclusive, veio um serial aqui. Quem é mais antiga vai lembrar desses seriais, né? Que você tinha que utilizar no PC pra poder usar os jogos, né? Era uma maneira de combater a pirataria, né? Era o serial do seu jogo. E, inclusive, isso aí é bem nostálgico pra galera de PC que instalava até mesmo de forma ilegal esses jogos na época. Que era toda hora, tinha que procurar o serial. Muitas vezes até, eu lembro que eu fazia parte de uns grupos lá. Não grupos, né? Eu ia num bagulho de perguntas do Yahoo. Muita gente perguntando, pô, qual é o serial desse jogo? Qual é o serial daquele jogo? Nostalgia pacas, né? Aqui atrás da revista, então, a gente vai ter outras revistas da Full Games, tá? Inclusive, aqui tem a revista do Cold Fear. E do Fear, cara, isso é bem nostálgico. Não, do Fear ainda não tem, na verdade. Tem a do Cold Fear só. Eu tive essa revista do Cold Fear que tá aqui, ó. Inclusive, é um jogo muito legal mesmo. É um jogo de terror da Ubisoft. Inclusive, Ubisoft, cara, por favor, né? Traga o Cold Fear de volta que é um jogo muito bom mesmo, tá? Ele tenta pegar essa pegada meio Resident Evil 4 também, com a câmera. Mas é um jogo muito bom mesmo, o Cold Fear. Recomendadíssimo. Então, essas revistas, elas são bem nostálgicas pra mim. Porque eu tive a revista do Fear. Inclusive, eu tenho ela aqui de novo, que eu comprei, né? E eu quero comprar essa aqui do Cold Fear porque eu também tive ela. Eu sei que tem também do Metro, tem do Assassin's Creed, tem do Far Cry, como vocês estão vendo aqui. Tem de vários jogos legais, cara. Então, vamos lá. Vamos partir pra revista do Resident Evil 4 mesmo. Eu vou separando aqui algumas coisas interessantes, tá? Aqui na parte da frente mesmo, rapaziada. Aqui. Você tem aqui o bagulho do Cold Fear. Aqui tem a apresentação da revista. E falando sobre zumbis, né? Jogos de zumbi, a mídia de zumbi em geral. Aqui, então, a gente vai ter uma parte interessante, rapaziada. Que é essa aqui, ó. Podem ver que eles começam a contar um pouco da jornada de Resident Evil, a história, né? Aqui a gente tem o próprio Resident Evil 1, ó. Resident Evil de 96. Tem aqui o Resident Evil 2, que eu tô com a mão na frente. Cara, é bem difícil enquadrar essa revista. Temos ali nosso querido Will Smith. Temos aqui, então, vários Resident Evils aqui, né? No caso, as histórias paralelas, né? O Outbreak, o Gaiden, o Deadly Silence. O Resident Evil The Area In. Resident Evil Survival. Resident Evil Survival 2. Aqui a gente também tem os nossos filmes da nossa querida Mila Djoviski, né? Nosso querido Paulzinho apaixonado, né? Então, só ia até o 3. Depois virou essa zona toda aí, rapaziada. Temos aqui, então, mais coisa, rapaziada. O Resident Evil Code Verônica. Resident Evil Zero. Eu tô com a mão aqui em cima dessa parte aqui. Resident Evil The Umbrella Chronicles de Nintendo. E ainda não tinha o The Dark Side Chronicles. Resident Evil 4. E aí, o recém-lançado na época, né? Resident Evil 5 em 2009. Eles são de Playstation 3, Xbox 360 e PC, rapaziada. Cara, isso é muito nostálgico lembrar disso aí. Que o Resident Evil 5 foi lançado em 2009. Inclusive, rapaziada, no Resident Evil The Generation, né? Que ele saiu em 2008, né? Aquela animação do Resident Evil no disco dele mostra o Resident Evil 5. Tem na partezinha de trás desenhado o Resident Evil 5. Tem também o Resident Evil The Generation que saiu pro Mobile, né? Pros celulares Javas na época, né? E aí, a partir daqui, então, na revista, a gente vai ter algumas coisas interessantes, né? Que é em relação a... No caso, aqui é o próprio jogo Resident Evil 4, né? A partir daqui, a gente tem os manuals, né? Que, inclusive, são parecidos com as versões de console mesmo. Ensinando os botões de ação, como salvar. Os caralha 4, tá ligado? E aí, o último artigo dele é contando sobre controles, né? Controles de PC, o que você pode utilizar. No caso aqui, ele fala que o controle ideal de 360. Você tem o controle lá, o genericás. Quem lembra daqueles controles lá? Que tinha o numerozinho 1. Inclusive, eu bati aqui sem querer, rapaziada. Tem o controlezinho lá com o número 1, número 2, número 3, número 4, números... E é numérico, né? Que era aqueles controles bem genericás, igual ao controle de PlayStation, né? E, no caso aí, tem o controle de Xbox, você pode utilizar até o controle do PlayStation 3 no PC. Cara, isso aqui é bem nostálgico pra mim, realmente, cara. É um item que eu gosto muito. É um item que ele não é difícil de achar, tá? Inclusive, eu tenho um amigo que deu a cagada. Ele foi numa banca lá na cidade dele. E aí, ele acabou achando essa revista aqui pro preço de banana mesmo. O preço dela mesmo, né? Que... Acho que tá... Aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui, rapaziada. O preço dela aqui, ó. Esse foco aí, R$17,90. Era o preço que eles cobravam na época, né? E aí, ele achou por esse preço, né? A revista tava tacada ali num canto. Ninguém comprou até então. Mas é meio difícil de você achar, tipo, por exemplo, procurar no Mercado Livre. Eu só achei esse daí bem na cagada mesmo. Tava até sendo disputado, só que eu acabei não perdendo tempo e peguei ela, tá? Eu até tinha pegado antes. Eu comprei isso aqui, ó. O CD do jogo. Eu comprei um antes solto, né? Inclusive, eu paguei mais caro nesse jogo solto do que com a revista. Aí, eu achei um cara vendendo a revista lacrada, novinha, bonitinha, zerada. E, lógico, partiu pro abraço e fui, né? Mas, cara, esse é um tempo que eu gosto bastante. Apesar dessa versão de Resident Evil 4 de PC de 2007, não é a minha favorita, tá? Na verdade, ela é bem criticada. Porque, realmente, ela tem gráficos muito inferiores pra um jogo de PC. Era pra ser muito bem mais trabalhada. A gente sabe que o PC, ele tem um poder muito maior que o PlayStation 2 e o Nintendo GameCube. E ela é inferior à versão de GameCube e inferior do Resident Evil de PlayStation 2 em alguns pontos, né? No caso, o único ponto que ele superaria, na verdade, é a resolução, né? Que você pode ir lá no bloco de notas e mudar, colocar até 1080p. Mas, mesmo assim, as configurações são totalmente lamentáveis. Inclusive, ele, no início, ele não tinha suporte a mouse, né? Você tinha que jogar só utilizando os teclados, o que a galera reclamou muito. Porque, pô, você tá no PC, numa plataforma importante, você utiliza o mouse, né? Pra quase tudo. E que num jogo de tiro faz sentido. Apesar que, em si, o Resident Evil 4 nunca conseguiu jogar no mouse, tá? Me desculpa mesmo. Na versão de PC normal mesmo, eu consigo jogar a versão de Nintendo Wii, mas não consigo jogar a versão de PC. No mais, é isso, gurujá. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aqui like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal ainda sendo inscrito, gurujá. Lembrando que é vídeo de segunda a sábado, a partir das 4h30, gameplay. Na parte da manhã, eu posto esses vídeos aqui de coleção, vídeo trocando ideia. Lembrando que eu faço live na roxinha toda terça, quinta e sábado, a partir das 9h, tá? Inclusive, tá bem legal as lives. Lembrando que tem um canal secundário onde eu posto lives, caso você queira assistir aqui no YouTubes. É isso, rapaziada. Então, é isso aí. Um grande abraço. Tamo junto. É nóis.